Vamos falar agora sobre literatura e também sobre a ascensão da extrema-direita no Brasil e no mundo. Pois é, a editora SESC está lançando o livro Mutações, Ainda Sob a Tempestade, que traz 22 artigos e ensaios de grandes pensadores brasileiros reconhecidos internacionalmente, tratando do fascismo e do totalitarismo, esses dois fenômenos que pareciam relegados aos livros de história, mas que voltaram agora ao debate político. Para me acompanhar nessa conversa, tenho a honra de receber o Eugênio Butch, que é jornalista, professor titular da Escola de Comunicação e Artes da USP. Eu estaria também com a Maria Rita Kel, mas ela não conseguiu conectar, vai ficar para uma próxima participação dela, ela que é psicanalista, mas ela mandou um beijo para você, viu, Eugênio? Tudo bem com você, é um prazer te receber por aqui. Eu queria mandar um beijo para a Maria Rita também, não sei se ela consegue nos ouvir, mas uma das melhores coisas do livro é o ensaio dela, é uma joia. Ela fala sobre o fascismo e o machismo, né? Eu estava doida para saber, para ter detalhes disso. Exatamente. Mas ela vai participar aqui numa próxima com a gente, deve estar ouvindo. Ela participa numa próxima com a gente, já inclusive sugeriu essas próximas participações nas outras semanas. Eugênio, vamos lá, eu queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre o livro. Então, tem esse nome poético, né, sobre a tempestade ainda, mas fala desse tema árido, que é o totalitarismo, o fascismo, avançando no mundo e aqui no Brasil, diante disso tudo que a gente está vivendo, né? Acho que há um tempinho as pessoas ficavam meio assim acanhadas em falar que a gente vivia num fascismo, num modelo fascista. Hoje a gente já fala com mais naturalidade de que é o fascismo, isso que a gente está enfrentando hoje aqui no país. Fala um pouquinho, então, sobre o livro e sobre esse momento, por favor. Bom, o tema do fascismo, ele nunca foi, na verdade, engavetado. Nos anos 50, Adorno, Teodoro Adorno escreve um importante ensaio a respeito. Mais tarde, Humberto Eco também vem a escrever sobre o fascismo, inclusive dá os requisitos que identificam com o fascismo. E mais recentemente, são muitos os estudos que procuram lembrar essa experiência e produzir as conexões com o tempo presente. Recentemente, por exemplo, um jovem historiador americano, Jason Stanley, ele escreveu um livro sobre o fascismo em que ele apresenta também as características importantes ou as características definidoras desse regime ou desse modo de pensar e agir politicamente, ou dessa mentalidade, e a Maria Rita diria, dessa perversão na política. O ensaio dela, no nosso livro, fala disso. Portanto, o fascismo é uma palavra presente. Quando a gente diz que existem elementos do fascismo nos nossos dias, é claro que nós não estamos querendo dizer que o atual presidente da república seja como Benito Mussolini, na Itália. Benito Mussolini era muito mais culto, tinha muito mais preparo, são pessoas incomparáveis. Mas há traços que aproximam esses dois momentos da história. Entre outras coisas, nós vamos ter o machismo completamente alucinado, nós vamos ter a conexão direta entre o líder e as massas fanatizadas, nós vamos ter um modo particular de ação política na rua, no público, que evoca a violência, a idolatria da arma, a propaganda como fonte da verdade. Os traços são muito comuns e muito assustadores e estão em toda parte. De forma que nós precisamos aprender com a história, ver onde é que aquilo foi dar, e entender também que no nosso tempo há outros ingredientes, outros componentes. Mas a intolerância, a fala do ódio, esse estado de coisas, evoca muito o fascismo, sem dúvida nenhuma. Professor, qual é a relação, inclusive, do fascismo com as comunicações, com o jornalismo, por exemplo? Porque a gente tem assistido o governo, e principalmente o presidente Jair Bolsonaro, atacando, rotineiramente, os jornalistas, o jornalismo. Qual é essa relação que o fascismo tem com a comunicação? Como que a gente consegue enxergar isso aqui no Brasil? Fica nítido isso aqui no Brasil como sendo, de fato, um sistema fascista por conta do que acontece? Bom, a relação do fascismo com a imprensa é uma relação de recusa e de opressão. Quando eu digo que o Mussolini era mais culto, mais preparado que o atual presidente da república no Brasil, eu lembro, inclusive, que ele mesmo, o Mussolini, era jornalista. E depois promove aquele horror, aquela atrocidade contra o país, contra a nação, contra a Itália e contra a humanidade, especialmente quando se torna aliado de Adolf Hitler. Mas, embora houvesse essa origem na biografia de Mussolini, a recusa da liberdade de expressão, do direito à informação, é uma recusa constitutiva do modelo fascista. E isso tem uma razão. O líder autoritário, ele não admite contestação e não pode admiti-la. Numa democracia, a dissidência, a crítica, vão concorrer para fortalecer o regime político. Quanto mais dissidência, quanto mais discordância, quanto mais pontos de vistas alternativos existem sobre uma determinada matéria, mais isso gera engajamento das pessoas e mais a ação política se torna fascinante. E isso eleva, inclusive, nos países onde o voto não é obrigatório, eleva o comparecimento de eleitores nas urnas. A gente viu isso nos Estados Unidos em mais de uma eleição recente. A dissidência fortalece a democracia. E a dissidência fortalece os líderes democráticos. Nos líderes autoritários é o contrário. O que os fortalece é a obediência, é a servidão, é a idolatria. Qualquer ideia dissidente enfraquece esse modelo de mando. E a imprensa tem a característica de veicular a crítica. A gente pode não concordar com as críticas da imprensa. Isso é uma outra história. Mas é parte da natureza da imprensa o cultivo da crítica, do olhar crítico. Muitas vezes críticas desagradáveis a uns ouvidos ou a outros. Mas isso é constitutivo da imprensa. E, além disso, a missão, a prática de fiscalizar o poder. A imprensa, historicamente, acabou se constituindo como uma instituição que discute o poder, como nós estamos fazendo aqui, mas também investiga os atos do poder. Quer ir atrás, quer saber o que aconteceu. Vamos entender, por exemplo, o que se passa agora na CPI, que você comentava ainda há pouco. É um processo de investigação instituído pelo parlamento, mas fortemente abastecido por denúncias publicadas na imprensa e fortemente conectado às repercussões que são próprias da imprensa também. A CPI recebe uma extensa cobertura e é natural que seja assim. O fascismo lida muito mal com isso. Por isso, no fascismo, no nazismo, que pode ser entendido como uma espécie de fascismo, um agravamento do fascismo, um fascismo de extração mais perversa e mais cruel, que incluiu o extermínio, incluiu o holocausto e outras coisas, mas esses regimes não toleram a liberdade, não toleram a crítica, não toleram a investigação dos atos do poder, exatamente porque isso vai enfraquecê-los. E nós, é terrível constatar, mas nós temos visto isso acontecer no Brasil. Os ataques do governo contra jornalistas são inaceitáveis em qualquer sociedade civilizada, inaceitáveis. E há ataques nominais, ofensas, calúnias contra jornalistas mulheres. O discurso do poder que aí está parece ter uma preferência em atacar a mulher jornalista. E aí a gente nota uma coisa muito clara. Quando a jornalista é uma mulher, é como se a condição feminina fosse um defeito. Basta dizer que é mulher, que isso já desqualifica. A mulher que deseja é uma mulher quase que criminosa. E a gente notou isso em vários episódios recentes. A gente notou, por exemplo, que o presidente da República, mais de uma vez, advertiu empresários para que não anunciassem neste ou naquele jornal. E eu insisto aqui, para as pessoas que nos acompanham, não importa se a gente gosta ou não gosta dos jornais que o presidente da República combate e dos jornais de quem ele quer tirar anunciante, dos jornais que ele quer levar à falência. Não importa isso. O que importa é que o ataque desse poder contra a imprensa tem o objetivo claríssimo de silenciar a imprensa, de quebrar a imprensa. A campanha que ele move contra a Rede Globo, por exemplo, que ele chama de Globo Lixo. E os seus apoiadores chamam de Globo Lixo? Chamam de CNN Lixo. Qualquer coisa da imprensa é lixo. Havia uma expressão no nazismo que era Liggenpress, que é a imprensa mentirosa. Essa expressão ecoa nessa expressão atual, que é o Globo Lixo. Ele se chama de Lixo, e não é só por causa do jornalismo, é porque aparecem nas novelas cenas de inclusão, de amores homoafetivos, que, segundo esse discurso fascista, são alusões a uma forma de comportamento que corrói a tradição da família brasileira, e, portanto, não deve estar lá. É um ódio contra tudo que é diferente, contra tudo o que é dissonante, é dissidente. E isso é o traço constitutivo do fascismo, e isso é um traço constitutivo presente nos nossos dias. Por isso o Adalto Genial teve a ideia brilhante, como tantas que ele já teve. O Adalto vem de uma tradição de quase 40 anos, com quase 40 livros, antologias de conferências memoráveis. Segundo o Antônio Cândido, o Adalto conduziu e liderou um dos principais movimentos da cultura brasileira nas últimas décadas, e isso é verdade. O Adalto é o líder de uma escola de filosofia no Brasil, porque os seus conferencistas compõem uma escola de pensamento, como a gente pode ver nos livros, e o Adalto, com essa ideia das mutações, teve essa percepção de que era preciso falar do fascismo, porque a tempestade não passou. E aí ele pauta esse livro, essas conferências, e é o que ele oferece agora pela editora Sesc, para o público brasileiro, excetuado o meu ensaio, eu recomendo todos. É um livro maravilhoso. O ensaio da Maria Rita Kel. É uma joia, é uma joia de poucas páginas. A Maria Rita, quando é breve, é intensa. E quando ela é extensa, ela é ainda melhor. E este ensaio curtíssimo, não tão curto assim, mas é uma joia preciosa, sobre o machismo, sobre a perversão na política, esclarece muito do pesadelo que estamos vivendo agora no Brasil. O professor Butch fala sobre Adalto Novaes, que é o organizador desse livro, que tem esses 22 ensaios, e agora está sendo lançado pela editora Sesc. Professor, só para finalizar, me tira uma dúvida, que eu tenho curiosidade para saber sua opinião sobre isso, na verdade. Você traça esse cenário de ataques constantes do presidente à imprensa, às jornalistas mulheres, você citou aí a Globo, a própria CNN, mas quando foi na segunda-feira, no domingo, na verdade, muita gente ficou chocado por essas duas emissoras e por jornais impressos não terem feito a cobertura do que foram os atos do dia 29. E daí essa imprensa foi muito criticada, porque sim, ela critica e muito esse governo, mas quando chega a hora do povo criticar e expor o que pensa e o que sente, esses meios de comunicação se calaram. Como que você viu isso? É excelente pergunta, Tatiana, porque, veja uma coisa, eu mesmo fiz toda uma trajetória na vida criticando a imprensa. E a crítica à imprensa, como a crítica à democracia, fortalece a imprensa e fortalece a democracia. É diferente o jeito com que o discurso do poder que aí está lida com a imprensa. Ele não faz uma crítica, ele faz uma recusa, ele quer silenciar a imprensa. E agora, muitos de nós estamos comentando que no domingo, o Estado de São Paulo e o Globo deram notas pequenas na primeira página, mas deram na primeira página, a notícia das manifestações pelo Brasil todo. A reclamação é que eles deveriam ter dado uma cobertura maior na primeira página, porque dentro dos jornais havia essa cobertura. O Jornal Nacional, no sábado, deu a notícia, mas deu no final da edição. Depois, então, contra isso, muita gente reclamou, deve reclamar. As emissoras, os jornais, devem responder, e respondem de alguma maneira. Veja que, na segunda-feira, o Jornal Nacional volta ao tema das manifestações para mostrar que havia muita gente nas manifestações. E terça-feira, o Jornal Estado de São Paulo dá o seu principal editorial em elogio às manifestações, dizendo que elas são significativas, e que agora existem os dois lados disputando na rua, e que isso não deve recuar, não vai ficar só nas redes sociais, mas a rua está em disputa com o vírus ou não. Esse é o tom do editorial do Estado de São Paulo de terça-feira, de anteontem, que eu recomendo a leitura. Com isso, eu não quero dizer que a imprensa agiu bem, eu acho, ou também não quero dizer que tem agido mal, mas eu acho que a cobertura na capa dos jornais foi bem na Folha de São Paulo, que trouxe foto, inclusive, das manifestações, e poderia ter sido mais expressiva na capa do Globo e na capa do Estadão. E é essencial que a gente discuta essa questão. A imprensa só é forte quando a sociedade a discute, mas nós discutimos a imprensa para fortalecer a liberdade. Nós queremos mais liberdade e não menos. Nós queremos mais órgãos de informação e não menos. Nós queremos mais canais, mais gente falando, mais expressão e não menos. O lado do poder quer menos, quer apenas a propaganda no lugar da imprensa. Quer apenas redes sociais, não como veículo de informação, mas como propaganda. E isso faz toda a diferença. A imprensa democrática, que tem endereço certo, que tem pessoas com nome e sobrenome como responsáveis, que é uma instituição a qual a gente pode recorrer quando está inconformado, para a qual a gente pode dirigir críticas e a qual a gente pode até processar, essa imprensa melhora com a crítica e se beneficia da crítica que a gente faz. Perfeito. Professor, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Muito obrigada. bem a mais vezes para a gente conversar, inclusive sobre jornalismo e sobre a imprensa aqui no Bom Para Todos, viu? Foi um prazer te receber. Até uma próxima. Eu que agradeço. Eu sempre que convidado virei, sou admirador do trabalho de vocês e espero, numa próxima, voltar aqui com a Maria Rita. muito obrigado e saudações para todos. com a Maria Rita. tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau. tchau, tchau, tchau.